Oiê, diazom pra vocês e hoje é um programa muito especial porque eu tenho pessoas especiais aqui, minhas convidadas são maravilhosas. Eu podia fazer uma apresentação de cada uma delas? Eu podia, mas como a gente tem uma ligação, como a gente marcou a vida de muitas crianças e de uma geração, eu prefiro dizer que não há memórias onde não apareçam, nem lembranças em que elas não estejam. Tudo se transforma com magia e vem da vontade de dançar, mas não me diga mentirinhas porque dói demais. Sabe, o coração às vezes chora e ninguém se dá conta porque não se vê. Tenho coração com buraquinhos e não posso me curar. Me passam coisas que não compreendo, tá em tudo no que eu penso. Porém, se tudo, tudo, tudo é teu, é só querer, você quer. E com um sorriso é fácil de viver. Então, se você tem o coração com buraquinhos, juntas poderemos ajudar. Nós vamos curá-los com carinho e com muito, muito amor. Ele vai sarar. Armou-se a festa da cozinha pra ver se dançam as chiquititas. Vem, vem que hoje é um grande dia, chiquititas. Fica aqui porque hoje é um novo dia, chiquititas. De novo e bem juntas. Tchupa, tchupa, tchou. Ai, tô emocionada. Ai, meu Deus. Flávia Monteiro, Fernanda Souza e Aretha Oliveira. Meu Deus. O que foi isso? Ai, eu decorei. O que você decorou? Que lindo. Eu errei. Não errou, você foi ótimo. Gente, eu tô tremendo. Que emoção de ser você. Ai, meu Deus. Gente, que lindo esse texto. Eu ainda pensei, gente, todas as letras. Vinha uma outra, uma outra e daqui a pouco eu não vou estar todo mundo chorando. Eu pensei nisso ontem à noite antes de dormir. Gênia. Gênia. Eu falei assim, cara, como que eu vou apresentar elas? Porque assim, cada uma tem uma história linda. Uma história de vida maravilhosa. Se eu fosse falar da carreira de cada uma de vocês, é assim, durar o programa inteiro. Mas eu falei assim, como que eu posso falar de algo que representa todas nós? Onde nós todas nos conhecemos. E eu queria saber de vocês. Tô tremendo. Amiga, não tem TP. Você decorou de verdade. Não, chegou uma hora que eu olhei. Eu também queria olhar o TP. Eu falei, não, ela tá lendo. Isso não é possível. Então, onde que ela tá conseguindo? Gente, que gênia. Gênia, gênia. Ai, que caralho. Olha, se vocês até a gente chorarem de chiquititas, decoram um texto. Eu não consigo decorar uma frase das músicas que eu tenho decorada. Mas tô muito, muito honrada de ter vocês três aqui, sério. A gente também. A gente também. Todo mundo faz parte da história uma da outra. Então, aonde você for e que você quiser levar a nossa história, conte com a gente pra contar a nossa história, que também é a história das pessoas que estão assistindo, né? Nada como ser ouvida por nós, né? Absolutamente isso. Quando você fez o convite, e eu falei assim, como não ir? Primeiro que você sabe o carinho que eu tenho por você. E é isso. Assim, eu fico olhando pra Carla e eu lembro daquela menininha. Eu falo, meu Deus, ela cresceu. Mas pra mim, ela tava falando e eu tava assim. E é louco, porque assim, com a gente, a gente tinha a mesma idade. A Fla era mais velha. Mas você era muito a nossa caçulinha, aquela coisinha pequenininha que vivia mesmo no meu colo. E aí, eu escutando ela falar hoje com uma maturidade e tal. E eu falei, meu Deus, meu coração, ela é uma mulher. E aí, claro que eu viria e ainda pra estar com elas. Eu falei assim, como não? É aqui que faz sentido falar desse lugar, desse momento, juntas. É quando tudo faz mais sentido, porque só a gente sabe exatamente o que a gente viveu. E por mais que a gente queira explicar e falar, a gente passa um pouco do que foi, mas a gente se olha e a gente entende do que foi aquilo. Então, é muito especial. É muito louco, porque eu acho que há trabalhos e trabalhos, né? Tem trabalhos que criam uma família ad eterno pra vida, né? Tem esses trabalhos, que você cria aquele laço de amizade. Tudo bem, foi um trabalho de quatro anos, gente, eu ainda tô emocionada, tá? Um trabalho de quatro anos durou muito tempo, então os laços se aprofundam. Mas a vida da gente, cada um vai pra um canto, mas a gente torce, né? Pela pessoa, tá? Agora é o contrário, porque foi criada uma família. É essa a sensação que eu tenho. A gente se mudou pra outro país, né? Cara, eu fico dez anos sem ver a Fê, dez sem ver Aretha, dez sem ver você. E como a gente, quando a gente se vê, parece que se viu ontem. O amor é imutável, a torcida é sempre enorme e você vibra pela conquista de cada um, né? Então, é muito lindo o amor e o carinho que foi criado, feito e sacramentado e concretizado entre a gente, muito lindo, muito lindo. Vocês não estão entendendo. A gente tá muito emocionada. Vocês não estão entendendo o que foi aqui no camarim. Porque elas chegaram aqui, a gente não parava de falar, de falar, de falar. Falei, pelo amor de Deus, vamos começar a gravar. Tô muito feliz de ter vocês três aqui comigo. Eu acho que eu não poderia deixar de fazer esse convite, de ter vocês aqui comigo, porque são 30 anos de carreira e vocês fazem parte da minha história. E eu queria que vocês, sei lá, fossem um pouquinho lá atrás comigo pra lembrar de momentos que foram marcantes. Porque, assim, a gente foi pra Argentina com as nossas famílias e cada uma foi numa situação diferente. Eu fui com a minha mãe, pelo menos. Mas a gente foi pra gravar algo que ia mudar a vida de todo mundo e de quem tava assistindo também. Como é que foi pra vocês isso? E que recordações vocês têm dessa época? Eu acho que foi transformador, né? Na vida de todo mundo. Chiquititas é um antes e depois da nossa história. Um antes e depois muito bonito, assim. Com muita coisa vivida, sabe? E uma honra, assim. Eu sou muito grata a essa personagem. Acho que ela me entregou coisas e me entrega até hoje, assim, que me fazem muito bem. Então, é... Eu acho que é isso, né? No final das contas, se você resumir, qual é o sentimento maior? Porque teve de tudo. Mas o sentimento maior, eu acho que é uma gratidão, né? Cara, que bom que fui eu que fiz a Millie. Nossa! Que bom que fui eu que fiz a Pato. Que bom que a gente viveu isso. Tinha tanta criança pra ser. Pra marcar o coração das pessoas. E nós somos escolhidas pra aquelas personagens. Pô, que honra, cara. Se eu tivesse vendo em casa, eu ia falar eu queria estar fazendo essa novela. E a gente já foi por isso. Eu passei por isso porque eu cheguei uns três meses depois que já tinha... que já tava no ar. Então, vocês eram minhas ídolas. Vocês sabiam disso. Por mais que eu já conhecesse vocês, que a gente já tivesse trabalhado juntas e tudo mais. Mas eu fui fã de Chiquititas, gente. Vocês não têm noção o que foi... Assim, que realização foi pra uma criança que assistia Chiquititas, ir pra Argentina, pra conhecer Chiquititas, pra morar no mesmo condomínio que a Chiquititas e pra ser uma Chiquitita. Zerou, hein? Zerei a vida! Zerou! E eu acho que o mais louco é que, assim, a gente não tinha a menor ideia o que era. Quando a gente foi fazer os testes e, de repente, é uma novela, Chiquititas, tem que gravar na Argentina. Era, mas é o quê? A gente já trabalhava com TV antes e era... Tem que mudar. Era algo estranho. Não era legal pensar que tinha que mudar de país pra gravar uma novela que a gente não sabia direito do que se tratava. se ia dar certo ou se não ia dar certo. Você teve apoio da sua família? Tive. Ou alguém ficou receoso, assim, tipo, ai, será a Argentina? Ou não passou? Houve isso. Acho que, a princípio, foi um grande susto pra todo mundo. A coisa de ter que mudar, de ter meu irmão, né, que ia ficar no Brasil junto com meu pai e a família ter que tomar essa decisão. Foi muito difícil e hoje, adulta, eu tenho mais consciência do quão difícil deve ter sido tomar essa decisão, fazer essa aposta mesmo, né, na carreira ali de uma criança. Mas eles sempre apoiaram muito. Só que também não tinham a menor ideia de que ficaria lá quase quatro anos. Parecia que era uma novela normal de dez meses, nove meses e foi ficando, né? Só que eu costumo dizer que a gente tem cada vez mais o tempo vai passando e a gente vai se dando conta do quão incrível foi, da sorte que a gente teve de fazer parte desse projeto, de marcar uma geração com um projeto tão lindo que formou mesmo as pessoas e que nos formou também. Porque a gente estava nessa idade, né, nesse momento da vida, a gente ali meio pré-adolescente, eu digo que Chiquititas me formou muito como ser humano até. Tudo que eu passei de bom e de desafios também. Crianças, adolescentes, lidando com muita responsabilidade, com muita coisa. mas que valeu muito a pena e conforme o tempo vai passando, a gente vai se dando conta de que incrível foi fazer parte disso. Foi maravilhoso, né? Você perguntou se teve medo? Minha mãe no começo teve um pouquinho de medo, falaram pra ela que ela precisava tomar cuidado comigo por conta do racismo que eu poderia sofrer na Argentina. Eu acho que assim, pra falar de medo, eu acho que foi a parte que pegou. A coisa já estava meio que caminhando, a gente acho que já tinha começado a gravar aqui no Brasil, que a gente fez alguns clipes, algumas coisas antes de ir pra Buenos Aires e aí alguém falou sobre isso com ela e na hora ela travou e aí ela chegou pra produção e falou não sei se a Aretra vai, não vou tirar minha filha do Brasil. Eu não sabia disso, Aretra. Eu também não sabia. Minha filha não vai sair daqui pra ir sofrer na Argentina. Você tiveram noção da representatividade que você... Claro que não! Porque você seria naquele momento? 97, quem falava sobre isso? Em 1997, né? Não se falar... adulta, né? Dessa importância. Muito depois. E eu acho que isso também é uma das questões que me faz pensar que bom que eu estive ali. Com certeza. Que bom que os meus pais acreditaram nisso. Foi muito mais do que importante pra mim, foi importante pra uma geração de meninas negras que puderam se ver representadas na televisão e que me agradecem sobre isso até hoje. Então eu falo isso e me arrepia porque eu digo a pata é nossa. A pata salvou todas essas meninas. Ela não fez só diferença na minha vida. Mas no momento que minha mãe teve esse medo e que ela foi conversar com a produção e essa história me marcou muito porque eu lembro que eu falei e nessa hora passou um anjo e disse amém que falaram assim pra ela fica tranquila a gente vai dar todo o apoio mas tenha certeza na verdade não vão deixar tua filha ir embora da Argentina. Nossa, me arrepia. E aí passou um anjo ou vários e disseram amém porque assim você foi a única que passou por todas as fases. e depois tive uma relação casei com a Argentina. Sabendo como era verdade que não ia onde eu ia. Ah, é por isso que tô chegando. Fica tranquila não vão deixar a tua filha vai ser muito querida lá e não vão deixar ela ir embora. E isso deu uma tranquilizada na minha mãe e graças a Deus e foi. E o resto vocês sabem. O resto é história, gente. O resto é história. Quem foi esse profeta? Ah, um cara da produção na época. Quem falou isso, gente? Roberta Siqueiro. A pessoa que disse uma verdade. Não, era da mentira mesmo. E ela começou a conversar com... A gente hoje falou do Carlitos, do Rorke que já era tipo da maquiagem também. Começou a investigar um pouco sobre isso e todo mundo foi tranquilizando muito ela. Mas foi algo tão especial, né? Porque assim, pra quem não sabe eu realmente depois de Chiquititas além de ter ficado a novela toda eu voltei a morar lá por mais alguns anos depois que eu me formei fiz alguns trabalhos lá aí conheci o meu marido que é argentino. Hoje eu tenho uma família na Argentina. Tem noção? Tenho os meus sobrinhos argentinos. Nada, pelos cunhados. Pra onde você tá indo semana que vem? Quinta-feira agora. Tô indo pra Argentina. Tava escrito, né? Não, deixaram eu ir embora. Na verdade, eu garrei também. Ela tem que ter um trato vitalíssimo com a galera da Argentina. Nossa, mas eu vou te falar eu teria também, viu? Nossa, gosto demais daquele lugar. E você, Flavitia? Não, primeiro que eu já amei que você veio do cenário. Olha só. Você já sabia que o cenário era assim? Alguém te deu spoiler? Não, eu sei que você é a borboleta. É a nossa borboleta querida. Então eu ganhei essa blusa e aí eu tava guardando um momento especial porque essa blusa pra mim representa você. E eu tô guardando assim vou encontrar com a Carlinha vou encontrar em algum momento eu vou encontrar e vou com a blusa. Gente, eu amei. E aí você falou me convidou pro programa eu falei tá aí a blusa vai sair do armário vai sair da gaveta porque eu nunca usei. Gente, chocada. Não, e o cenário? Porque assim, podia ser só o símbolo dela e um grande beijo. Tem uma borboleta atrás da guria a própria borboleta. Genial, Flávio. A mãe e filha sempre. Agora, vem cá me fala uma coisa como foi pra você ir pra lá quantos anos você tinha? Então, eu fui com 27. Que você foi numa... 26 pra 27. Você foi num esquema diferente, né? Não, então. O que que aconteceu? Nós fomos com as nossas mães e famílias e tudo mais mas você não, né? Não, eu tava contratada do SBT pra novelas. Então, eu tava com o contrato de quatro anos. E o Newton Traverso que era o nosso diretor geral, artístico Maravilhoso. É, tinha... Eles estavam com essa negociação chiquititas e me chamou pra fazer o teste junto com a Suzy Rego. E aí, eu lembro que na época eu falei você não tava entendendo o que que é quando você falou da dança eu falei ah, não, de dança aí eu lembro que o Tarcizinho passou eu tava num estúdio lá ensaiando vocês já estavam lá era a turma fazendo a coreografia eu lembro que o Tarcizinho passou, olhou e eu tive que largar romper um contrato de quatro anos do SBT pra abrir um novo contrato com a Argentina quer dizer, e sem saber se essa novela ia dar certo se não desse certo um ano de contrato e depois cadê o contrato, né? Cadê a segurança? Então, eu na época a minha dúvida era essa pô, eu vou pra Argentina numa novela que a gente não sabe o que que é é com os argentinos aí eu fiquei com medo de uma coisa meio semesticana, né? que era o Silvio tava naquela naquela onda das novelas mexicanas criança morar fora isso não der certo também fiquei muito muito e ter que morar sozinha era tudo muito cantar, dançar suviar as crianças estavam lá com seus pais eu, no caso iria sozinha pela primeira vez morar sozinha não, fora do país morava em São Paulo já sozinha e tal mas enfim abandonar tudo e me arriscar num produto que você não sabia e graças a Deus eu aceitei fazer e realmente mudou a minha vida eu falo que minha vida é antes da menina do lado depois da menina do lado foi o meu primeiro trabalho no cinema que foi um boom também que é eu atingir o público mais velho aí depois veio Chiquititas minha vida antes depois Chiquititas que aí veio o público mais novo então acho que minha carreira ficou bem e óbvia Tia Carol até hoje Tia Carol falei ai Carolina Flávia e o meu porteiro falou ai Tia Carol ai desculpa tudo bem eu já votei esse nome pra mim esse nome já é meu Carol então e foi uma novela que mudou a minha vida praticamente com algumas superações como canto música enfim que eu tive meus processos internos lá de dificuldade também com a novela porque era uma novela musical eu não queria ser dublada de jeito nenhum eu lembro disso e eu falei pelo amor de Deus que mico que mico eu vou dublar pro meu país que vergonha e a minha classe não sabe cantar não, não, não não quero não quero e eu tinha uma trava com canto enfim uma trava séria com canto que um professor de canto com 14 anos que eu tinha fui fazer ele falou minha filha você pode fazer qualquer coisa menos cantar ele falou assim faz essa nota eu sei lá fiz faz essa nota fiz fiz aí ele tentou eu não tinha feito nunca tinha feito aula de canto aí fui fazer aula de canto com esse homem que era um professor que todo mundo dizia que era o máximo que era isso que era aquilo fiz porque o ator tinha que saber cantar na minha cabeça eu com 14 anos aí fui fazer aula de canto e ele me travou cara esse homem me criou um trauma pra vida nem parabéns eu cantava em mesa mentira não cantava nem parabéns ficava com vergonha porque eu achava que eu era desafinadíssima tudo bem até posso ser não sou uma exímia uma mulher que canta pra caramba mas acho que o ator a gente se vira a gente estuda você faz você se dedica você consegue fazer a gente tem essa capacidade e essa possibilidade e aí veio essa um desafio aí quando veio cantar eu falei aí foi juntando eu falei tem música tem cantar eu falei eu quero cantar aí botei em contrato não queriam de jeito nenhum porque aí tem direitos pois eu falei mas eu não abro mão se eu não cantar eu não faço a novela aí botaram pra eu cantar e aí comecei a fazer também lá muita aula de canto e consegui fazer aí um milhão de copos vendidas com coração com buraquinhos né Carlinha eu só dublava gente e aí a gente a gente também aí a gente faz assim a pessoa nosso contrato não era assim não na verdade a gente não era animada pra cantar desse jeito porque a Flavinha se dedicou muito a minha foi superação mesmo foi tipo eu queria provar isso e provou por a mais ver que eu vou um milhão de copos e na volta eu falei assim pá e você professor tá nunca faça isso então o que eu aprendi usado nunca deixe ninguém falar pra você que você não é capaz porque você pode tudo nunca permita que alguém fale você não é capaz você não pode não existe não pode permitir a gente não tem nem como não deixar a pessoa falar alguma coisa mas que a gente não absorve exatamente mas é porque a gente acaba absorvendo principalmente coisa de um profissional que limita a gente porque teria sido uma criança de olha se você estudar você vai arrasar e ela teria crescido com aquela criança que é libertadora ela cresceu com uma limitante de que ela não pode olha que situação mas como é que você pode chegar pra uma pessoa e falar assim olha você pode ser qualquer coisa gente essa foi a frase você pode ser qualquer coisa menos cantora e que bom que você teve a oportunidade você mandou um CD pra eles eu não sei se a pessoa tá sabendo mas tem uma galerinha escutando tá um grande sucesso quando eu tô gravado eu cantei um grande beijo ai quem nunca podia cantar não te obedeci entre pra mim isso foi a minha superação dentro da novela pra mim foi o meu que valeu pra mim foi isso pessoalmente eu nunca tinha ouvido você falar dessa história assim eu sabia que era você que cantava mas eu não sabia disso tudo por trás não pra mim era quase uma questão de honra sabe assim uma não quero ser dublada pelo amor de que mico ser dublada né é que você cantava sozinha então eu entendo não espera aí vocês eram crianças eu já não podia a gente pagou esse vídeo eu ia fazer o contrário se alguém falasse assim tem que cantar eu ia falar então um grande beijo até a próxima chama outra menininha não cara a gente não tinha nem tempo pra tanto ensaio aprender imagina a gente tava na escola de manhã tinha eu tinha que aprender ciências português matemática em língua em espanhol eu fui alfabetizada em espanhol a gente tinha que aprender o idioma gente foi alfabetizada também em espanhol tinha acabado de ser alfabetizada no Brasil um mês depois tava começando a alfabetização lá então imagina a cabeça da criança mas enfim por isso é essa fera agora também né meu amor de Deus que a gente achou que ela tava lendo um negócio amor de memória aí que não ia dar certo que a pessoa tem milpia e a chique mais longe a câmera tá não ia dar nunca mas vamos lá outro país desafios né que a gente acabou tendo nesse meio do caminho morando num país diferente fazendo uma novela que até então ninguém sabia o que que ia ser e sendo que a gente não assistia né gente a gente também porque a gente não via é verdade porque a gente não sabia nada porque não passava na Argentina porque não passava lá na Argentina que bom né aqui não tinha Globoplay não é e não tinha nem celular não tinha Globoplay e nem celular não tinha nada e amor Youtube e quando vocês descobriram dinossauro os dinossauros da TV brasileira exatamente eram todos nós dinossauros não é mamãe e quando vocês descobriram que tinha dado certo ou melhor que tinha dado muito certo quando tiveram essa noção que eu acho que pra cada uma a ficha deve ter caído num momento não? talvez não talvez foi meio que eu acho que foi várias fichas caindo cada hora caiu uma ficha chegava pra fazer um domingo legal caiu uma ficha não tinha alguém da família jogando? ah mas tipo coisa que a gente fala é claro né que ninguém ligava tanto é claro ligação internacional nossa senhora mas quando a gente veio pro Brasil não a primeira vez porque a gente tava lembrando disso na primeira a gente veio divulgar a estreia da novela um mês depois era muito pouco tempo que foi o que? Gugu? foi Em Nome do Amor o que que é isso? é que era um programa do Silvio Santos do Silvio Santos que era um palco de coração inclusive cadê que ele fazia casal? é pra fazer casal ah tá não lembrava o nome do programa desculpa a gente foi divulgar a novela lá não lembrava não lembrava a gente dançou naquele miolo lá eu não tava nisso tenho fotos eu posso tentar achar fotos disso gente que máximo então lá vocês ali nada não tinha nenhum pru pru corta para ninguém conhecia a gente e aí desce todo mundo e a gente viajava vestida de chiquititas oi você não pegou essa fase? não pegou essa fase? não você pegou você que não lembra você pegou sim era pra não perder a gente no aeroporto era pra não perder a gente perder a magia das pessoas virem a gente mas a gente era obrigada a viajar com a roupa é que a gente a paisana a gente não era tanta magia a gente era mas a gente junto tava em contrato não podia quebrar a magia que existia na TV a gente sempre tinha que ser a Pata, a Milha, a Maria a gente não lembrava não, mas você me lembrou? não, tudo bem você pode ser isso na televisão mas por que viajar? porque a gente bom, isso foi lembra que era uma coisa da produção a gente veio ser alguma coisa de marketing porque já chegava gravando já chegava já vamos levá-los pro SBT já virava todo um negócio lembra do ônibus, gente? aquele ônibus os dois andares eu achava incrível eu achava super chique eu achava a gente famosa quando a gente entrava naquele ônibus não, então eu nem sabia o que era ser famosa mas assim mas ali o negócio pegava e a gente ia lá pro segundo andar e ficava todo mundo naquele telão e quando os fãs balançavam então, eu lembro uma vez esse foi no aeroporto não, foi no aeroporto pediram pra gente abaixar no ônibus que a gente veio no caso, primeira minha mas a de você é segunda que vocês vieram pro Brasil não, foi pro show foi muito bom foi o primeiro Domingo Legal da vida depois que a novela estreou cada vez que a gente vinha a real era uma loucura principalmente quando a gente vinha fazer Domingo Legal que eles começavam a anunciar que as chiquititas iam estar no programa e não sei o que o povo já descobria o voo que chegava da Argentina e a galera ficava lá você perdeu um boné você perdeu um boné no aeroporto roubaram entendi não roubaram que é você tô pronta pra receber meu bonézinho da Benetton vermelho eu não sei como até hoje eu lembro que eu tava aqui no segurança porque pequenininha vivia no colo dos outros e aí roubaram o All Star meio de cano longo é que o pezinho tava aqui ficou fácil de tirar como que pegaram gente não sei como também tô esperando tudo bem que não vai servir mas você sabe que eu tenho uma lembrança com você da gente chegando pra Argentina na verdade voltando chegando no aeroporto a gente se encontrou no estacionamento um pouquinho atrasadas e aí a gente tinha que entrar rápido e a galera já tinha entrado a maioria então a gente tava meio que as duas por último e quando a gente tava correndo pra chegar lá a galera começou a vir tipo assim e aí eu te coloquei no colo porque a Carlinha vivia no colo e eu tenho essa lembrança de ser um pouco assustador e eu pensava se eu estou assustada imagina ela que era pequenininha mas pra mim era uma coisa de te proteger e aí eu te peguei até os seguranças virem e aí levaram a gente pra um outro lado enquanto as mães iam fazer o check-in mas eu tenho essa lembrança assim eu só lembro eu acho que por causa da preocupação que eu tive com você e depois quando a gente entrou assim eu acho que você tava super bem e eu tava meio e a Carla tipo maravilhada gente pequenininha né eu não lembro é porque eu tinha seis anos né então foi o que eu falei pra vocês eu tenho flashes daquela época eu tinha 13 e tenho flashes daquela época eu tinha 26 e tenho poucos flashes eu falo ela chamou as três quase a gente não lembra que fez a novela não cara eu vou falar isso não vou falar o que que a gente tava assistindo mas a gente tava assistindo uma entrevista e aí tem que entrar pro corte de alguém que fez a novela tal não sei o que contando uma situação que a gente tava e a gente tava você lembra disso a gente fez isso esse dia amiga você não lembra não você também não também não o que a gente tava fazendo lá a gente assistindo como se fossem outras pessoas e a gente caraca a gente fez isso olha que legal olha eu arrasei nessa frase que eu falei olha já era como eu era mas vocês lembraram a pessoa não lembrou a gente supõe que é tudo verdade mas assim se alguém falar assim é verdade mesmo a gente não tem como comprovar não lembramos eu tenho lembro de flash ela tava lá e eu tava lá eu falei eu só lembro de uma cara e um objeto só a pessoa contou três dias de história gente a gente tem eu falei faz sentido eu tá lá faz todo sentido eu tá nessa história então assim eu acredito por conta disso escalaram bem mas exatamente o que eu estava fazendo o que eu disse eu não sei se foi exatamente daquele jeito mas tá tudo certo a gente assistiu assim como se tivesse uma novela de alguém gente que loucura acontece e os shows hein os shows era a coisa mais deliciosa porque assim não é muito deliciosa eu viveria tudo de novo eu também eu acho que foi o trabalho mais legal que eu fiz na minha vida inteira eu também acho pra mim também no sentido de tem muito respeito por todos os meus outros trabalhos que tiveram emoções diferentes mas você tá num palco e você escutar sei lá cabiam quantas no funchal cinco mil seis mil crianças demais e aí aquele silêncio que não era um silêncio porque vai começar aí a cortina começa a levantar e elas já começam a gritar e aí começa a música que era uma vez e eu levantava eu lembro que quando eu levantava eu olhava que mais de criança que acordava todas as chiquititas dormindo nas casinhas elas iam acordando e aí chegar e lá pra frente andar e ver aquelas pessoas cara só de lembrar eu também tô tudo em casa foi a coisa mais legal que eu já vivi porque era uma uma energia tão pura de crianças vendo pessoas que elas amavam tanto então eu imagino todos aqueles coraçõezinhos vibrando tanto amor tanto amor tanto amor que não tem como aquilo não ser pra um artista algo que até hoje de lembrar expande sabe a voz vai ficando trêmula você vai perdendo o ar porque realmente era de perder o ar aquelas sessões eu lembro que eu fiz oito sessões e foram as coisas mais legais assim de emoção sabe e foi o único e ela lembrou foi oito eu não tenho memória de nada eu fiz oito eu fiz oito ela fez o 98 depois teve 99 e elas estavam lá e eu já não tava e eu fui assistir aí não sei o que foi pior porque eu queria estar lá e eu não tava no baixíssimo eu não lembrava você não lembra nesse dia você tava nesse dia você tava eu não lembrava que você tinha saído você tava nos dois não tava eu tava nos dois isso eu lembro que pra mim foi uma temporada gigante eu saí na primeira parte depois na segunda eu já não tava mais eu assisti a segunda parte e era muito mágico como pessoa ali já sentindo o que aquelas crianças estavam sentindo mas ao mesmo tempo sendo uma daquelas e não estando mais ali então era um misto de saudade com que eu queria estar com que eu tô vivendo você sofreu com isso? na semana muito é depois tive que pro colégio viver uma vida começar a gravar então você vai meio que colocando debaixo de um tapete aí 20 anos depois quando eu tive consciência exatamente do que foi porque querendo ou não acho que foi um um momento de de desapego de luto de todo mundo de encerrar um capítulo da vida e aí nessa época a gente sentiu isso tudo muito junto e aí rolou uma coisa de ir pra análise e trabalhar aquela época que não foi trabalhada na época que eu era criança por qualquer motivo porque não deu tempo porque a gente também não era há quantos anos atrás? quase 30, né? falar tanto de terapia pra uma criança de 13 anos então você cresce vira um adulto que fala essa minha criança tem essas memórias eu vou acolher e vou trabalhar e aí eu fui fazer isso e aí eu fui pegar a nossa criança no colo exatamente 25 anos depois e tô até hoje no processo da criança no colo sempre cuidando mas sempre vamos combinar a nossa criança aqui nós três, né? a gente viu muita coisa na infância então é muita coisa que a gente que criança de repente outras foram passando mas a gente tava então a gente tava vivendo tudo aquilo e a gente merizando depois o que que isso significou na vida, né? é porque a gente não era criança comum, né? tudo bem que a gente ia pro colégio a gente brincava a gente imitava as Spice Girls nos nossos bastidores a gente brincava ia pro Parque da La Costa mas ao mesmo tempo a gente tinha a responsabilidade de ir pra um estúdio de gravação e que pra gente também era uma diversão na época e dar ao mesmo tempo e dar conta de tudo aquilo que não era o corpo, né? mas não deixava de ser uma responsabilidade que a gente tinha um pouco essa noção, né? que aquilo ali que a gente tava fazendo não era só uma brincadeira era algo que que era muito importante que gente grande fazia eu acho que a gente viveu coisas que outras crianças não tiveram essa oportunidade porque também não estavam na televisão, né? mas tem alguma outra coisa? por exemplo eu falei que eu dormia no cenário vocês lembram de alguma coisa? de bastidor? eu tenho com você, Carla comigo? eu falo sempre será que eu vou lembrar? sei a gente achando aquele sótãozinho branco como se fosse hoje sótãozinho branco com a cama quarto da Carolina é, aí tinha um baú ali tinha uma janela que abria era uma janela lá que tinha mágica no sótão branco não era? é, era um negócio que eu lembrei aí a gente tinha uma cena de choro eu, você, Maria, Carol e a gente chorando e aí tinha lá a televisão as câmeras e lá o a janela a televisão é passando o monitor a televisão a velha o monitor o monitor o monitor pra quem não sabe é o que tá rolando na cena é a televisão que passa é o que tá rolando na cena isso, é pra gente ver então tava lá virado pra gente e a gente não conseguia vira em mente a gente pedia pra assistir mas não dá e você, pequenininho fazendo a cena de choro com a Maria Carol Maria, não sei o que e você assim de olho no monitor você olhava o monitor aí quando a câmera você era tão safada a câmera cortava pra você e chorava sagaz demais ela controlava ela controlava o monitor fazendo a cena comigo e voltava e chora e eu assim você fica olhando no monitor menina tinha Carolina dando bronca e ela ficava olhando no monitor e vira mas quando cortava ela controlava tudo ela controlava o time do olho pra voltar você controlava eu não fazia aí quem era essa criança? tudo, Carlinho você gente, eu tô chocada Flapinha mas chorava? nunca mais eu esqueci fazer bonitinho chorava, você chorava na cena chorava na cena super funcionava mas você de olho em tudo e eu lembro que a gente tinha um camarimzão na verdade que era o lugar que a gente ficava é... enfim pra descansar pra comer pra comer que as mães podiam ficar ali também é, exato e a gente tinha apelidou de chique por que chique fuxico? eu nunca soube disso vocês sabem? ah eu acho que era de chiquitita e o fuxico é, e o fuxico que rolava ali é como eu interpretei o babado era o fuxico do chiquito mesmo chique fuxico era o lugar da fofoca provavelmente foi isso, né? e aí eu lembro que a gente tinha vários armários cada uma tinha um armário com nome e aí a produção ia colocando as cartinhas e Fernanda era recorde, né? Mili, Mili Mili era recorde tinha mãe que brigava por isso, tá? porque a filha tinha recebido não, não tô falando você as nossas mães não mas rolou isso de mães brigando porque um recebia mais carta que o outro não era um dos e você tá lembrando do chique fuxico mas isso começava lá no nosso condomínio onde as meninas moravam que o pessoal teve uma época que era muita carta começava a separar as cartas no chão então eram os bolos assim, de cartas pra cada chiquitita o da Fê sempre era aquele bolo maior e enquanto a gente tava trabalhando geralmente tinha as mães ali separando os bolos de carta que mandavam pra gente não tinha uma mãe pra separar uma carta pra mim? você tem carta até hoje? eu tenho a minha mãe guarda você deve ter recebido muita carta também muita rolos de metro aqueles bolos não eram? naquela época tinha isso numa época que a gente não tem numa de responder mão a mão uma por uma deve ter durado um dia porque como é que faz? mas eu lembro eu lembro de escrever eu lembro de mandar o Santinho que era um cartão uma foto nossa era maravilhoso autografado né? é isso sabe que eu tenho uma amiga que estudou comigo na faculdade que hoje é minha amiga de vida que um dia chegou com uma cartinha que ela tinha recebido minha mentira era uma carta padrão que a gente teve que padrão em uma época mas ela falou eu te escrevi uma carta eu era muito sofã e eu tenho ela até hoje e ela me mostrou mas é uma fofa gente que loucura a Aretha esses dias já achou uma carta que eu escrevi pra ela ah foi pô mas aí vocês são amigas né é diferente eu também tenho cartinhas que eu guardo das minhas amigas era outra comunicação né naquela época era outra mudou muita coisa né vocês acham que a internet chegou pro bem ou pro mal? o que que vocês como tudo na vida como tudo na vida mas hoje em dia como atrizes mulheres agora maduras vocês conseguem porque assim antigamente a gente conseguia separar essa nossa privacidade né hoje em dia com as redes sociais fica um pouco mais delicado como é que vocês lidam com isso? Flavinha não vou nem perguntar porque ela foi responder hoje uma mensagem de um ano e meio eu tô indo a lá Flavinha aqui ó onde a Flavinha vai eu bora Flavinha a referência o que que é esse agora Flavinha? eu sou jurássica eu sou jurássica da rede social eu sou jurássica da rede social eu 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 peno ainda a rede social ainda não consigo eu não eu não eu ainda tô com o pé lá na cartinha tô brincando não eu tenho eu tenho eu tenho na realidade eu fiquei um pouco com fobia é da rede não é fobia porque fobia é medo não é medo da rede social mas eu fiquei receosa é teve uma fase com essa coisa de hoje em dia você tem que ter você tem que ter não sei o que você tem que falar você tem que conversar você tem que interagir você tem que não sei o que você tem que eu tenho que eu tenho que e aí eu vim num movimento acho que depois da pandemia que veio essa coisa né das lives acho que todo mundo que entrou de fato nessa parte das redes sociais muito mais até do que antes eu acho que a pandemia trouxe a rede social muito mais forte na nossa vida muito mais e aí eu queria funcionava aquele post ou funcionava viralizava aquela coisa de viralização não sei o que e você queria se sobrepor ou melhorar o post ou não sei o que ou os vídeos se superar eu sou toda metódica e eu quero a foto perfeita ou o texto maravilhoso aí ficou horas pra escrever a foto acho que a gente tem outra formação exatamente é tudo assim não é a perfeição mas é que eu acho que a gente a gente tem um cuidado maior porque a gente viveu nessa época né a gente vem com essa referência de TV mas eu acho que isso pega também porque assim você vem com um formato de como tem que funcionar por exemplo eu lembro que quando eu comecei o meu canal no YouTube eu tava reparando em cada detalhe em cada coisa e cara às vezes na internet tem que deixar fluir né a coisa flui muito mais você tem que soltar porque é realmente a vida real e a gente sofre porque a gente quer algo perfeito quase uma dramaturgia pra entregar de tão bom e aí as pessoas mais novas que tão numa outra pegada que são de uma outra geração tão fazendo isso aqui ó e a gente tá meu Deus do céu isso é muito difícil quanto que eu vou mostrar mas é a minha intimidade mas é a minha vida mas é o e a galera tá aqui ó pra uma geração é muito fácil e pra gente é tipo será eu acho que aconteceu pelo menos eu que vivi essa essa entrada na rede social até tardia eu acho que antigamente era muito orgânico eu simplesmente pegava o telefone abria o snap e saia falando a gente hoje em dia os conteúdos são mais elaborados e que por um lado é muito bom eu aprendo muito no Instagram mas por outro lado você é a pessoa que produz aquilo e tem que ter uma estrutura aquilo leva tempo não é fácil aquilo que antes era muito fácil foi ficando muito desafiador o sarrafo foi subindo eu por exemplo parei antes da internet viral que virou essa coisa mais profissional e aí hoje em dia quando eu olho eu penso eita essa internet eu não sei fazer aquela época que a gente só levantava e falava falava assim né não tem tão mais sabe o lifestyle virou e eu tenho muito respeito pelo que é agora só que eu não sei se eu consigo assim como a Flavinha eu não consigo entregar o conteúdo eu nunca consegui entregar um conteúdo de dancinha não tem condições eu não tenho a única pessoa que me convenceu a fazer um conteúdo de dancinha foi o Lucas Lucco por causa do nosso filme isso você tem que ser ajudada exatamente é um propósito a gente gravou pro negócio do tiktok dele eu não tinha nem tiktok na época eu não tenho até hoje era negível não agora você vai fazer hoje porque a gente vai fazer o que é a gente vai fazer dancinha aqui não a gente vai fazer dublagem porque é a nossa praia a dublagem é divertida eu gosto também vou mostrar pra vocês que pode ser legal teve esse momento teve esse momento mas eu te entendo perfeitamente muitos momentos porque eu acho que a gente passou por um antes e depois muito diferente e foi uma mudança meio brusca pra gente né porque parece que foi ontem parece e a pandemia e a pandemia ainda fez as coisas mudarem acho que muito mais rápido também né mas vocês não sentem também que existe uma pressão louca com esse negócio de números que a internet trouxe que é muito injusto né meu empresário falou uma coisa assim ele fez um um news enorme falando sobre isso o os atores com uma certa idade porque ele tem um grande número de atores mais velhos né Natália Timba a galera tem as divas e tem maravilhoso e tem as pessoas que tem que tá com dificuldade de entrar de voltar até no mercado pessoas que são que fizeram parte da nossa vida e que hoje a produção geral do nosso meio né novelas e filmes de dramaturgino geral sempre tão pegando mais as pessoas mais novas as novas caras né as pessoas mais engajadas isso é difícil né e tem isso assim você escolhe hoje em dia assim você escolhe o ator isso é levado para os produtores de elenco porque é pedido o nome da pessoa e o número de seguidor embaixo o nome da pessoa e o número de seguidor e é daí que eles vão escolher quem vai fazer o trabalho é surreal é muito triste e assim como existe porque tem uma desvalorização também da nossa profissão total é que a gente segue eu por exemplo que não sou uma assídua da internet não mesmo não fico lá não boto não compro seguidor e fico lá porque pra mim esse canal é um canal pra eu falar com os meus fãs e as pessoas que me curtem e quando você tá afim e quando eu tô lá então as vezes você abre ou a gente vai dizer ai eu tenho que postar porque eu tenho que estar lá todo dia pra falar oi gente tô aqui ai você pega o celular e fala assim eu tenho que falar uma coisa eu não tenho vontade de falar nada vou falar o que oi bom dia e tá todo mundo entregando uma coisa tão mais elaborada que você fica eu não consigo porque eu não sei o que o que eu falo é tão desafiador o que aconteceu comigo nessa mudança da pandemia foi que eu tive vontade de falar sobre coisas que eu tava aprendendo eu falei e se eu fizer um Instagram só pra falar dessas coisas também eu achei genial e aí eu sei o Instagram da CLF porque lá eu falo todas as coisas que eu tô aprendendo que eu tenho vontade de falar com pessoas que estão afim porque às vezes o meu público não tá afim de saber de autoconhecimento e tá tudo certo eu também até 3 anos até 4 anos sabendo o que era mas agora que eu sinto vontade de falar e aí é um lugar onde a gente tem pra poder ser o que a gente tá querendo ser naquele momento falar aquilo que a gente tá afim de falar mas não é muito desafiador a gente ter que se reinventar também na rede social é um novo trabalho eu sinto que a rede social ela para além do palco que a gente tem quando interpreta faz um reality alguma coisa assim tem a extensão que é você na rede social então é como se o seu papel fosse você é um ator uma atriz ou apresentador que faz aquilo lá que é o que a gente tá gravando porém a gente precisa da sua divulgação pra falar sobre esse projeto então você acaba virando uma extensão também da equipe de quem divulga um projeto que pra eles é muito importante daí vem a busca por seguidores se essa pessoa tem mais seguidores logo ela vai divulgar esse projeto que tá mais amplo ao alcance então você é ator e divulgador do seu próprio trabalho exato é como o sistema funciona vamos ficar agora desafiador é muito porém tá sendo o que é né e o que ao mesmo tempo é porque não é o nosso papel também né ao mesmo tempo a gente tem que gravar não necessariamente conseguir divulgar tudo né gente é muito louco mas é importante também divulgar porque a gente tem orgulho olha que loucura vai ter que levar pra análise eu tava lendo que vão fazer reabilitação para influenciadores ou seja é uma coisa que já estão vendo pro futuro que talvez muita gente precise que vai trazer problemas que vai trazer porque eu acho que muita gente já deve ter deve estar tendo é problema de saúde mental porque é isso é sem querer uma pressão por você é querer acertar querer se superar querer também é entrar no mercado ali né nessa concorrência e de falar cara tô indo bem e e às vezes a demanda você não consegue responder a demanda que é pedido né exato quando começa a vir com muito volume você não consegue responder a demanda fora os trabalhos as publicidades é isso que eu tô falando eu trabalho com isso o artista em si ele virou quase maravilhoso eu faço um papel né mas é muito ruim também ter que fazer tudo então assim é eu também tô me adaptando mas tem assim você tem a equipe você é a cabeça né você tem a cabeça você fez cinema porque tem a coisa você manda você sabe exatamente o que você quer porque você é assim você sabe você tem a coisa e você só coordena então quando você tem até uma equipe pô você tá ali e quando não tem equipe é eu é eu também minha equipe é toda frila gente é assim é por trabalho não mas assim ajuda quando a gente não tem porque eu já tive eu sei o que é ter e quando a gente não tem quando a gente resolve não ter mais para a mãe você fica e eu cara eu fui cara é ótimo aí cara para o custo que tem essa equipe né Flavinha demais gente mas Fê somos de uma era onde ainda né mudou que a gente chega no estúdio a gente chega pra trabalhar aí tem o maquiador pra fazer a sua maquiagem o cabelo pra fazer o seu cabelo tem o iluminador que vai iluminar tem o câmera que vai botar a câmera tem o boom tem o diretor que vai fazer tem não sei o que tem um cara que escreveu seu texto hoje em dia você é sua maquiadora você é o iluminador você é seu câmera você é o cenário você faz a arte você faz o figurino você edita você pode você edita você pode você faz o serviço de uma equipe de 30 pessoas é isso aí e fora você é mulher você é mãe você é esposa você é dona de casa tem hora que você você é empresária não acordou bem não é? e como é que você administra tudo isso eu não sei então eu fiquei com e ao mesmo tempo a gente não pode olhar isso como uma coisa ruim porque a gente ganha dinheiro com isso a gente tem que se adaptar e é uma profissão é muito dicotômico porque eu tenho profundo respeito amo sou muito grata a tudo que a internet me deu nessa vida nossa como eu sou grata mas ao mesmo tempo você fala como é que eu chego aqui agora de novo nesse lugar que era tão meu que eu sou tão grata que quando vê você tá três anos sem aparecer no Instagram é isso é porque a gente vivia numa zona de conforto que a gente só ia pro estúdio e agora tem que fazer tudo é bem isso mas é muito gostoso ao mesmo tempo tirando essa coisa da dificuldade o quanto você consegue ter proximidade com as pessoas o retorno é legal o retorno é muito incrível com certeza e o quanto as pessoas tem carinho quando começam a descobrir quem você é mesmo para além de um personagem é o que você anda pensando sentindo, vivendo cara eu amo que as pessoas falam ai eu cheguei pela pata mas tô adorando conhecer a Aretha sabe eu adoro os conteúdos da Aretha me identifico sei lá pergunta do meu marido eu adoro seus também amiga mas amiga eu faço eu não tô fazendo esses eu também esses eu também não esses são necessários pra vida eu gravo os vídeos pro YouTube estudo demais lá em casa pra fazer cada videozinho necessários ai eu falo cara isso é muito legal falar e depois quando eu boto aquilo no ar corta é como olhar adoro ela eu aprendo muito com ela ai as pessoas falam nossa é exatamente isso que eu sinto isso que eu tô passando eu falo tamo junto miga é e sabe o que é mais legal que as vezes eu tenho uns papos com a Fê e ela me fala umas coisas e ai de repente eu vejo o vídeo e eu falo cara é ela todinha é assim é como ela fala pra mim é como as aulas que ela me dá as vezes essa pessoa não funciona a Cielé é o que eu digo com as minhas amigas e falo miga hoje mesmo café da manhã nosso é uma terapia e aquilo ali é um vídeo da Cielé tranquilamente amiga a gente tem que parar eu amei aquela frase que eu acho que deu uma viralizada uma frase sua que eu falo pra mim mesmo hoje em dia fala fala de novo que a gente tá fazendo o que a gente pode o que a gente consegue arma fulano foi muito ele fez o que ele pode ele tava conseguindo ser uma romena naquela época e você quantas vezes você já não conseguiu ser muito legal e ser muito péssimo com alguém só que tem horas que a gente não consegue fazer diferente isso quer dizer que tá certo que tá errado que eu bato palma não só quer dizer que o outro tá dando o que ele consegue dar e é real é muito real tudo bem que na prática as vezes pra gente entender quando alguém faz alguma coisa com a gente ah ele tá fazendo o que ele pode o que ele consegue mas se a gente ter isso né no dia a dia e colocar isso como mantra eu acho que a gente acaba vendo a vida de uma forma mais leve aliviou muito a cabeça as pessoas como diz a Fernandinha o outro tá fazendo o que ele pode e eu vou te falar eu uso muito eu uso muito é o que o mais louco aquele vídeo o que foi legal pra mim é que eu tava vivendo uma situação na época muito desafiadora de ter que aceitar que a pessoa tava dando o que ela conseguia naquele momento e sempre quando são coisas de trabalho as pessoais eu levo mais de boa mas as de trabalho porque eu sou muito comprometida com o trabalho então foi um desabafo que eu dei pra mim eu nunca imaginei que aquilo fosse viralizar na vida eu só simplesmente falei o que eu tava sentindo na hora entendeu eu tava emocionada ali e aquilo viralizou porque é uma voz saindo do coração de uma pessoa que tava vivendo aquilo aí você se identifica você se identifica assim como eu me identifico com vários conteúdos e decidi devolver aqueles conteúdos que eu tô pegando também quanto Instagram que eu sigo que me ajuda cara seguir Instagram de saúde mental meu velho salva a vida é muito bom quando a gente tá sem analista sem a terapeuta sem o negócio cara vem cada uma que vem que é pra você mensagem e as amigas que te encaminham ainda né olha isso daqui isso aqui é você olha gente isso aqui foi o que a gente falou esse livro é muito boa essa troca eu queria ser uma mosquinha pra estar nesse nesse encontro aí de café da manhã não gente eu só digo uma coisa a Fernanda é ruim de whatsapp é mas os áudios da Fernanda são os melhores eu já falei que no dia que eu tiver assim com o tempo eu vou fazer um compilado é de passar mal porque ela fala um negócio super sério e ela joga uma coia nada a ver no meio e uma gargalhada é muito boa é muito boa essa troca a gente se ajudar e crescer junto a gente teve um último almoço também com a Flavinha quando a gente se encontrou que foi um almoço terapia sabe quando você encontra com as suas amigas com toda a gente muita terapia que não é necessariamente isso olha que maravilha eu vi vocês pelo Instagram pelos stories eu amei que foi tão lindo vamos encontrar vamos lá e foi uma delícia aquele almoço a gente não viu a hora passar e como está todo mundo vivendo as mesmas coisas como está todo mundo precisando olhar para dentro e se reconhecer e se ajustar independente da idade porque é 51 exatamente 38 quer dizer gerações um pouco diferentes mas você vê que todo mundo acaba passando pelos mesmos tudo acabando eu acho que tem uma coisa que é que a gente se conhece desde muito novinha então a gente conhece a nossa essência sabe isso então a gente consegue olhar e ver muito além da dor que a Fá está sentindo hoje a dor que a Aretha está sentindo hoje essa coisa da Fernanda virar para mim e falar assim mas você é assim mas você tem coisa que muitas vezes nem eu percebo de mim mesma você ri desse jeito ela me vê porque ela me vê há muitos anos a vida inteira então acho que esses reencontros eles são muito importantes assim sabe além de serem lindos e gostosos é um reencontro com a gente mesma não é só com as amigas é a gente voltar a se ver de novo também e é um presente isso por isso também estar aqui é tão bom eu estou muito feliz a gente teve um papo lindo com a Flavinha ela contando as coisas dela e a gente falando que você é isso você é isso você inspirou a gente nisso e ela saiu de lá falando é eu sou isso mesmo tinha esquecido que legal porque assim a tia Carol que supostamente aqui ensinava as crianças cresceram mas era muito real gente surreal porque foi lindo inverteu o lugar inverteu eu lembro uma vez quando você foi lá para casa também então eu estou nesse lugar gente vocês estão virando as minhas professores a gente está na verdade te passando para frente o que a gente aprendeu com você exatamente não porque eu acho assim volta exato e é legal porque você vê eu no caso eu vejo vocês agora mulheres lindas sábias e você fala nossa gente sábias gostou sábias e cara olha você vê que não é a idade não é a idade é a vivência de cada um e como eu sou muito canceriana então sou muito tudo meu eu sofro eu não tenho esse ponte do bola para frente quero saber não sei o que você tem mas é que você tem o seu tempo mas você tem até tenho tenho mas assim por exemplo a areta não tem tempo quente foi errada você já acredita foi errada quando ela começou a falar não essa sou eu não tem tempo quente ai gente qual que é a solução é isso ela é muito não é isso ela é tipo assim não vai chegar não vai dar tempo tá bom ela não sofre ela é ela é aula aceitação aquele meu vídeo está fazendo o que pode vem de areta só se for de dentro de mim ela me incutiu a aceitação do que é o que é o que eu não posso mudar também eu não sei o que eu estava falando você falou nossa eu teria ficado o pé da vida eu falei gente mas não tinha o que fazer eu ia me enlouquecer você não tinha o que fazer ela tem uma sabedoria de entender que o que ela não pode mudar ela aceita porque tudo bem ela não fica ela não fica no chicote olha a ingênia porque o que você pode mudar você cria uma indignação e vai pra ação também porque não dá pra ficar amém pra tudo mas ela não ela sabe aonde ela diz amém aonde ela não diz amém mas ou menos às vezes eu demoro aí mas você é bem melhor que nós e me fala uma coisa vocês tinham sonhos naquela época né você lembra o que você almejava olha eu sempre quis ser atriz mas eu lembro que eu com 6, 7 anos eu já queria ser atriz mas tinha aquela coisa da Miss então o meu sonho era ser Miss Universo mentira caraca grande né Miss Universo porque eu tinha um cabelo longo então eu achava lindo Miss Universo não era nem Brasil era o Universo respeita a minha beleza aí eu não rolou aí Miss Universo e queria ser atriz e depois não rolou não rolou eu sonhava muito em casar assim pensando ali num sonho mais de menininha que nem ela tá falando e tal de novinha eu sempre sonhei em casar é na igreja tipo assim eu tinha esse sonho eu tinha todo o meu casamento você idealizava tudo desenhadinho na minha cabeça assim bem já com o Golden também ou não tinha um Golden sempre meio cachorro eu sou fascinada eu tenho um sonho linda desse mundo ainda não tenho eu não casei na igreja mas porque meu marido é judeu e aí a gente adaptou o casamento mas assim eu tinha certeza que eu queria casar e eu morei morava com meu marido já um tempo antes da gente casar e não falava não vinha muito papo de casamento e eu entendo que tem gente que mora junto e se sente casado e assume que tá casado eu não eu morava junto e falava meu namorado moramos juntos nós somos casados e chegou um momento que eu falei assim queria saber só saber mesmo se a gente vai casar se você pensa em casar sim ou não porque assim eu vou e fala ser com você tipo bem direta ela não tem tempo ela não tem ela é resolvida entendeu a coisa do aquário ou pelo menos seja claro se é algo que você quer ou que você não quer porque você me dá o direito de escolha aí eu falo tá bom amo tanto esse cara que mesmo ele não querendo casar você volta eu escolho estar do lado dele e daqui 10 anos não me sinto frustrada por isso porque eu escolhi ou falo não então não dá pra mim porque é um sonho muito importante e eu não vou abandonar esse sonho por você olha o autoconhecimento aí né então e aí ah casamos aí chegou uma hora que ele me pediu em casamento que ele falou mas assim sem pressão brincadeira não foi tudo com jeitinho tô contando aqui bem friamente mas eu cheguei e falei assim quero poder escolher quero poder saber fazer essa escolha eu não quero ir vivendo e de repente tá com 60 anos frustrada de que eu não realizei um sonho mas às vezes ele não ia nem imaginar se você não falasse aí pra ele talvez não fosse mas gente acho que a grande o grande problema do ser humano muitas vezes tá na comunicação ou na falta dela total porque cara se a gente falasse mais se comunicasse mais e aprender a se comunicar né cara muitos dos nossos problemas estariam resolvidos ou nem eu existia né ou talvez nem existisse porque foi isso pra ele era se é algo tão importante pra você tá bom entendeu agora se eu também ficasse aqui só esperando só deixa eu ver quando ele vai pensar e ele pra ele não era necessário né então enfim comunicação é importante meninas justo e você tem alguma coisa que você lembre eu acho que eu tinha o sonho de trabalhar de fazer novela a minha relação com o trabalho é muito forte assim a minha PJ atravessa a minha PF desde que eu me entendo desde que eu me entendo por gente é tudo muito misturado acho que hoje em dia com quase 40 eu vou pra análise pra separar a PF da PJ as escolhas eu acho que durante muito tempo o que eu quis era trabalhar era fazer personagens e viver essa vida de trabalho e conquistar também uma certa independência que foi o que aconteceu pra poder agora é desacelerar um pouquinho acho que foi isso mas eu não lembro de ter um grande sonho assim da vida assim por exemplo esse assim dessa coisa não, não lembro eu tinha eu tinha o sonho de ser apresentadora e hoje eu tô aqui realizando é isso é isso aí o Zinho da PJ olá PJ olá o PJ atravessando a vida da gente bom, agora eu quero saber o que vocês têm de projeto porque assim cada hora vocês estão se reinventando cada vez mais na PJ na PF conta, Fê é eu agora tá lançando agora inclusive já deve estar no ar o reality show da Netflix que se chama Ilhados com a Sogra amei essa ideia eu adorei é só a Netflix como é que ninguém nunca pensou em botar a sogra esse mito da vida da gente no reality show eu achei sensacional e quando eles me comentaram eu falei isso é bom hein eu gosto disso e o que eu acho que foi muito legal é que eu fiquei lá os 20 dias acompanhando tudo e cara eles entregaram tudo porque tem de tudo como um reality tem mesmo mas assim tem muita diversão é muito engraçado ver as personagens sogras sendo elas tem muita transformação tem gente entrando de um jeito e falando frases que no final eu falei fulana tá falando isso mas ela entrou pensando outra coisa então elas transformam a relação entre eles a relação de mulher com o marido a relação do filho com a mulher todo mundo se transforma todo mundo se diverte em preta tem prova tem tudo tem eu e você apresentando tudo isso eu não sei muito apresentar eu as vezes leio como é que é Fernanda Sousa? vai Fernandinha é incrível mas é porque lá não era um reality aqui e lá eu tenho horas que eu tenho que ler o TP direcionar as provas mas quando as provas começam eu viro uma pessoa que tá em casa assistindo mas isso é legal isso é maravilhoso então pra mim foi meio é um negócio é um negócio muito louco gente é muito diferente de tudo que a gente já fez na vida fazer e apresentar é muito louco mas eu tô amando Netflix cada ano um tema diferente me chama já fiz o de comida não sei cozinhar fiz um de com sogra não tenho problema com sogra mas eu me adapto eu sou de jeito ela é atriz né gente eu não posso não entender nada do assunto que eu estudo sobre ele mas foi muito gostoso mesmo assim acho que as pessoas estão gostando de ver essas transformações aprendendo muito que acho que reality é isso né cara a gente aprende com as pessoas vivendo ali e aí em paralelo a isso eu continuo fazendo a CLEV que é um conteúdo que eu adoro por favor continua ai também eu vou fazer é um conteúdo que eu gosto de fazer junto com a Maria eu adoro é poder pensar agora já a gente tá numa fase de expandir é pensar em novos conteúdos então é muito bom poder saber que foi uma grande diferença assim que aconteceu nos últimos anos da minha PJ eu entendi que eu como profissional eu posso me comunicar tanto no entretenimento é e também posso me comunicar falando um conteúdo do que eu tenho sentido vontade que é mais uma coisa de autoconhecimento ou de influência de qualquer coisa do tipo que seja diferente dos grandes projetos e aí eu falei cara eu posso ser os dois eu não preciso ser uma coisa só exato e eu posso também não fazer coisas que eu fiz a vida inteira e agora não tá fazendo e tudo bem também então me deu uma liberdade e o Instagram tá indo super bem imagina 500 mil pessoas pra ouvir falar de autoconhecimento cara você é maravilhoso eu fico feliz das pessoas seguirem eu fico nossa obrigada gente que vocês estão me ajudando aprendo pra caramba porque cada BO da minha vida eu fico pensando como é que eu crio um conteúdo pra me ajudar em primeiro lugar ai eu também Fernanda a gente já passou por isso de novo a gente pode te mandar uns uns BOzinhos pra você aí você leva pra análise aí você pensa você vê vídeo você estuda aí você fala cara se isso serviu pra mim pode servir pra outras pessoas aí eu tento colocar de uma maneira mais ampla crio um conteúdo um roteiro com todo cuidado e aí vai lá pra edição e a gente vai transformando aquilo em cortes e de alguma maneira eu vou falando o que eu tô com vontade de falar e eu tô respeitando esse momento e tô achando ótimo assim então é isso eu tô vivendo um momento que eu tô com vontade de fazer o faço e isso é de uma liberdade graças a Deus de um lugar de privilégio também que eu tenho que reconhecer então assim só tô surfando essa onda mas pode ser que daqui a pouco eu volte fazer qualquer outra coisa pode ser também você é menina eu sou uma caixinha de surpresas o Brasil já tá se ligando nisso já tem uns anos e aí vamos eu me identifico muito com isso esse ano por exemplo eu falei pra vocês eu fui do céu ao inferno de emoções e de milhões de coisas que aconteceram tanto na PJ quanto na PF e aí a gente já tava com esse projeto há dois anos o seu programa foi esse ano? não né? tô louca né? porque você falou que esse ano aconteceu muita coisa muita coisa minha filha até hoje muita coisa minha vida depois do BBB virou a minha caixinha de surpresas vamos fazer uma observação aqui o que foi te acompanhar sofrendo aqui junto te acompanhando ali de dentro e eu falava você viu hoje ai meu Deus do céu e agora e na torcida muito corajosa inclusive com algumas pessoas obrigada mas você só nos deu orgulho ai que bom que bom se jogou é me joguei me permitiu que eu queria super bem é isso é isso a gente que te conhece te via totalmente assim sabe cara é ela é porque a Carlinha não é do embate né eu acho que ela ela foi bem porque a Carla não é do embate então quem conhece ela sabe que ela não é do embate então coisas aconteceram lá que minha vontade era de entrar na televisão a Carlinha você não tem vontade de fazer eu falei eu ia ser negativada no primeiro dia eu perguntei pra ela eu falei cara eu falo eu ia ser cancelada no primeiro dia amor porque eu ia eu a tia Carol ia perder todo ia perder todo o carinho porque tia Carol e Flávio são muito extremos eu acho eu tô brincando mas eu acho que você ia se dar muito bem lá eu acho que ia se dar muito bem essa aqui é uma forte candidata hein Boni Boni essa aqui é a forte candidata Regina eu sou super da paz o povo gosta de uma confusão mas você fica mediadora tem que ter gente da paz também exato eu também era da paz eu não gosto de tudo eu também não gosto de confusão eu tenho preguiça quando eu via as pessoas eu ia sempre tentar entender todo mundo quando eu sentia que a energia já não tava tão boa eu ficava mais calada na minha teve um momento que eu abri e falei teve um momento que eu aproveitei principalmente no ao vivo cara pra falar muita coisa sagaz agora tinha muita coisa que acontecia e eu não tava nem sabendo que eu tava em outro quarto e só vim saber aqui fora ah meu amor se eu tivesse ouvido ia ser bem diferente mas cara eu vou encher tua bola aqui não é só porque ela é minha amiga não mas eu lembro que uma vez eu tava vendo uma live aí me chamaram pra essa live sabe quando eu te convida e aí tava rolando um assunto e eu meu Deus do céu e era uma galera que eu conhecia mas assim não estava nem preparada porque eu tava assistindo que o assunto era BBB e eu tava super ligada por tua causa e uma coisa que eu falei era isso cara mas ela é tão tranquila mas ela é tão isso na hora que liga a câmera no ao vivo de repente surge outra pessoa ela trabalha na televisão desde que ela se entende por gente claro se tem alguém que sabe se comunicar que sabe falar que vai ter uma ideia na cabeça e vai conseguir usar esse momento pra fazer isso é a Carla vocês tão esperando o que? que ela chegue na hora e fique como qualquer outro participante? é inteligência emocional galera é ela é você te falar eu acho que isso não é um personagem isso é ela exato é isso que eu ia falar na verdade eu acho que o ao vivo porque assim a gente esquece que tem câmera 24 horas mas eu acho que o momento do ao vivo eu ligava aquele ligava o on sim ligava o momento on e que eu eu acho que me dava coragem que talvez no dia a dia ou eu não tivesse tanta pra falar muita coisa porque assim quando você também tá num ambiente que é muito tóxico você as vezes não sabe como lidar né então as vezes você prefere ficar mais na sua agora quando você tem um momento onde você sempre esteve confortável era onde eu relaxava e era a praia dela muitas vezes que cara as pessoas vieram me elogiar pelo que eu falei no ao vivo eu falei gente mas era o que eu tava pensando e eu não falei nada demais e olha que louco a gente que te conhece dava pra ver isso assim dava pra perceber totalmente os momentos que você não ia entrar numa briga que não ia entrar porque você não é esse tipo de pessoa e o momento que tinha que se colocar era o momento que você sabia onde se colocar e eu falava estou vendo a Carla enfim é um momento né um pouco de falar sobre o que eu tô fazendo e tal eu tenho trabalhado bastante com as redes sociais é que eu precisava fazer essa troca aqui eu amei adorei é tô trabalhando bastante com as redes dei uma paradinha no meu canal mas tenho o projeto agora de voltar eu acho que é um lugar muito importante onde eu consigo eu acho que compartilhar muito do que é essa chegada trazer essa galera que cresceu com a gente então tá chegando nesses 40 e vivendo todos os desafios que uma mulher sente dentro de casa da vida da rotina do casamento da maternidade ou da não maternidade como no meu caso né só de mãe de pet eu acho que todas as questões relacionadas a negritude ao cabelo que tanta gente sempre me perguntou tanto e quis tantas dicas eu acho que eu encontrei uma forma de compartilhando um pouco sobre isso também e de me conhecendo sabe de continuar me conhecendo e dividindo isso com o pessoal então acho que virou um espaço muito bacana ali pra mim de troca você deve colocar aqui né as redes sociais então tem pra mim esse é um lugar muito importante assim onde eu sinto que tanto recebo como consigo passar informações sobre isso e você tem a liberdade pra fazer do jeito que você quer e tem essa liberdade é e muito boa influencer tá eu sei muito boa todo o conteúdo dela eu assisto gosto acho bem feito acho inteligente me dá gosto assistir e ela é muito boa eu agora que tô usando meu cabelo todo cacheadinho assim quem me indicou os produtos? é e eu fico toda orgulhosa não eu devia dividir um pedaço dos altos eu tô fazendo isso olha meu cabelo tá maravilhosa obrigada por ter me indicado esses produtos da Paula que foi maravilhosa você é uma influência gigante olha cara eu fico uma fã dela falando olha aqui como eu botei moça da internet ficou bom meu cabelo ela foi me mandando um passo a passo real gente muito boa eu influenciadíssima por ela eu falo que na internet eu sou uma pessoa que influencia mas sou mil vezes mais influenciada e a Aretha enfim tem um outro projeto que ainda tá fechando então acho não sei nem se dá pra falar aqui porque ainda não tá na época eu acho mas me acompanhando nas redes eu acho que vai estar sempre lá tudo que tá rolando e é muito bom de verdade sentir essa proximidade com o público sabe por mais que a gente tenha essa coisa de às vezes aparece mais às vezes aparece menos é a troca que existe ali é muito real é sempre muito verdadeira eu digo assim se quando eu sumo é eu fico uns dias sem aparecer e que eu não tô muito legal eu falo cara eu não vou ficar vir aqui ficar chorando as pitangas mas também não escondo que tipo precisei desses dias sabe não tava no momento tão bom agora eu consigo voltar porque essa é a minha forma eu te entendo que eu faço a mesma coisa os meus fãs já sabem e a Carla tá precisando do tempo dela eu não tenho mais essa cobrança quando eu saí do Big Brother até tinha porque era uma galera que me via 24 horas pelo Pay Per View e achou que talvez eu fosse abordada da mesma forma eu assinei Pay Per View só por você nunca tinha feito isso com o Big Brother maravilhoso aí depois eu fiquei torcendo que nenhuma amiga mais entre gente porque não tem as contas pra isso você não me vê não acho que foi a primeira vez que eu assinei também o Big Brother jura olha aí eu também não vejo eu recebendo os royalties tô brincando eu acho que foi a primeira vez eu fui pra internet pedindo não sei o que eu acho que eu acho que saiu até chorando que eu fiquei tão mexida mentira Flávia nunca aparece aí aparece chorando falando pela Carla chorando porque eu achei tão foi uma afronta pra mim o que fizeram com você é como se tivessem feito comigo eu compro a briga sou bem mãe zona porque quase filha gente pra quem não sabe a Flavinha foi minha mãe três vezes nessa vida em éramos seis que eu tinha dois, três anos eu conheci ela antes de Chiquititas por isso que é minha filha em Chiquititas e depois ela foi minha madrasta e má a gente tem que pedir uma música no Fantástico mamá 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 vai ser uma boa dica e você Flavinha conta dos projetos então esse ano eu fiz bastante coisa eu fiz o ano passado eu fiz Bugados que lançou esse ano na Globoplay fiz Verônica que ainda não lançou vai entrar na Globoplay também que é do Afro Reggae uma série que vai ter algumas temporadas eu fiz a primeira temporada que massa primeira é e filme do Lucas Neto atenção galera olha ela cantando pra falar com as kids para vocês vão se apaixonar por ela ela é um ícone ela é uma partida da Carolina mentira qual que é o nome da personagem? a rainha eu pensei o filme é o filme do Lucas que vai estrear nos cinemas agora nas férias infantis janeiro vai pro cinema seguramente para a Netflix seguramente porque todos os filmes do Lucas estão na Netflix e é um filme bem diferente muito divertido eu amei o convite faço a mãe dele então é bem em cima do reinado é Príncipe Lu e A Lenda do Dragão então tem esse universo bem Disney porque é rei rainha feiticeira mas num lugar que não não é bem o que a gente está acostumado a ver do Lucas então eles estão querendo uma proposta completamente nova onde esse filme vai resgatar um pouco o inconsciente coletivo de muita gente então você tem pessoas que foram muito importantes numa geração então nós temos Zezé Mota como Chica da Silva fazendo quer dizer a Zezé que é o inconsciente que ficou da Chica da Silva né uma galera Zezé fazendo a feiticeira nós temos Maurício Matar é meu par fazendo rei eu faço a rainha Lucas meu filho a Gi minha filha porque é sempre o Lucas e a Gi né sempre os dois temos o Cássio Escapinho fazendo o vilão muitas gerações o Cássio que traz o Ratim Boom então o Maurício Matar tem o coisa do do Rock Santero aí Zezé Mota então ele pegou uma geração enorme que máximo desses atores pra fazer o filme do Lucas e poder trazer essa geração sendo que o Lucas é de uma geração completamente de internet e YouTube canal né então é um menino que é um ninja então eu falo que a Tia Carol hoje é a Xuxa atual né e ainda tem o espetáculo né e o espetáculo que eu vou estar em temporada agora até Copacabana Palace então é muito legal porque eu vou estar na TV no cinema e no teatro tá meu bem gente tem coisa melhor porque o ator fala assim ah o que você gosta mais TV, teatro, cinema o ator é o da música que ela canta e é musical então eu tava muito tempo sem fazer teatro eu amo fazer teatro curto demais então fazer esse espetáculo em comemorações ao centenário da Virginia Elane que ela foi a nossa maior vedete brasileira é um espetáculo em cima que já tá há um tempinho mas por questões de grana né vai sair agora tá saindo então e fica em cartaz até quando? então fica no Rio é dezembro, janeiro, fevereiro e depois a gente vai pra São Paulo fica março e abril então a galera toda vai poder me ver no palco quem nunca me viu no palco por favor corra e vai assistir porque é muito bacana vai ser linda a peça a gente só viu ela no palco estando em cima do palco com ela é agora a gente vai estar na cadeia aqui no Rio é onde? Copacabana Palace tá vai ser no... São Paulo já temos? a data? não a data não a data vai ser abril não sei ainda o teatro ainda não foi definido mas a gente divulga e a gente vai estar lá mas então assim é muito bacana você poder ter esses projetos e poder é tá fazendo o que a gente ama né quer dizer trabalhar com criança fazer espetáculo e agora uma coisa mais pra adulto pra Globoplay enfim séries e nova fase nova vida novo momento do Neida eu amo bom gente agora é o momento bate bola com vocês eu vou perguntar vocês respondem com uma palavra ping pong ping pong tipo isso meu Deus do céu pode ser? eu fico nervosa cada um vai respondendo já tô até suando que isso Flávia? eu fico crise de ansiedade uma coisa que não pode faltar em casa café café o Ragnar quem? meu cachorro justo água água é um livro que te marcou o maior segredo eu pensei em um que eu pensei até que você fosse falar mas que me marcou muito que foi o milagre da manhã que fez um despertar pra mim assim pra mim também na minha rotina na minha vida e cara um que me impactou muito também foi o da Viola Davis sei lá eu tenho vários livros de autoajuda que eu também amo tenho lapilhas e que eu fico relendo 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 o tempo inteiro que é todos os livros da Louise El Rey maravilhosa e eu acho que o Caçador de Pipas eu acho que foi um dos livros que eu fiquei muito eu dirigia parava e no sinal eu queria ler então foi um livro que virou quase uma novela e que eu devorei lendo foi um livro que eu amei ter lido ou uma música de Chiquititas coração com buraquinho posso falar? eu ia falar claro Chiquititas tem acho que ela chama Chiquititas se encontrar sua Chiquitita não a deixe não a deixe é só a melhor partezinha para entender como se deve viver eu quase cantando eu também para compreender como se deve viver exatamente cara mas assim é muito difícil escolher uma vou falar essa porque ela toca num lugar muito especial mas eu amo tudo, tudo tudo, tudo, tudo tudo, tudo tem um lugar no meu coração muito porque foi uma das primeiras coreografias primeiros clipes delícia música boa pra caramba não era música de abertura então ela tinha uma coisa ali também de ser a outra música eu gosto de ser a outra sabe o que eu gosto? é a letra maravilhosa eu ia falar isso adoro e assim a gente está falando dessas mas quando toca a abertura você falou não era abertura mas quando toca aquele instrumental de remexe menina aqui não é um negócio que assim eu não sei explicar o que acontece com o meu coração descompassa eu não sei que bom que acontece com vocês também achei que eu sou mas assim aquele instrumental não sei nem se é o mexe, mexe, mexe até cansou mas assim o instrumental aquilo ali já vem toda a memória assim tudo vem tudo agora um lugar perfeito pra morar pode ser país pode ser sua casa pode ser área qualquer lugar da natureza qualquer lugar onde eu esteja perto onde eu consiga me conectar eu não era assim mas de uns anos pra cá desde a pandemia e também quando você vai se conhecendo você vai entendendo o quanto a natureza tem o poder de dar uma elevada na sua energia e aí quando você entende que tudo é energia cara você vai começar a caçar qualquer ferramenta pra dar um up porque né a gente precisa às vezes né e aí eu acho que eu entendi na vida que ter um lugar que seja perto da natureza onde eu tenho um mínimo contato pra mim faz diferença olha eu mudei pro interior bem na pandemia também então eu acho que rola essa coisa de estar um pouco mais com o pé na grama que foi uma coisa importante mas eu vou te dizer que é onde o meu marido e o Ragnar eles estiverem assim eu acho que eu vou estar bem nossa eu tô tipo super né quem me vê pensa que eu sou a canceriana da história é nem é tudo isso mas é que eu realmente entendi que eu já vivi situações de estar em lugar que não tá legal que estar numa casa que não tá legal mas assim tá tudo bem porque a gente tá junto então assim tá tudo bem então eu acho que sim se estivermos juntos é o que importa nossa amiga você foi muito romântica agora nossa não é ela só uma charla essa pessoa nem sou eu mas sou eu também onde você moraria num lugar onde estiver foi bonito amiga você também é isso você tem toda razão você tem toda razão quase me arrependi da minha resposta mas eu vou manter a natureza pra dar uma variada Flávia Monteiro o lugar eu pego essas duas respostas pra mim natureza também é bom que que é é bom a gente é que deu pra mim não eu fiquei pensando mas será que eu tô louca mas eu senti não senti foi tão profundo que caraca eu falei vai soar muito romântico mas é real é sério gente é muito bom isso a gente tá entendendo Flavinha deu tempo agora de dançar não pois é tô confusa porque eu ia falar da natureza e você falou aí eu falei fala da família fala com a família na natureza eu tenho roda no pé eu sou uma pessoa assim fala vamos morar agora em Portugal eu falei tô indo tô fazendo mala vamos pra não sei tô indo eu tenho que estar com os meus óbvio perto da minha filha sempre então eu acho que qualquer lugar que eu sou canceriana então qualquer lugar que eu esteja é você faz casa desse lugar eu faço casa até no flat ai gente vou te falar Argentina Buenos Aires um lugar pra morar tá aí um lugar maneiro pra morar eu achei que alguém ia falar isso eu sou suspeita eu ando a hora o Nacocha vamos falar em espanhol por quê? por quê? porque quero para mostrar que sabemos porque sou a duena de este programa e aqui se fala em espanhol te estamos chamando te estamos chamando queremos jogar me gusta que as diferenças é só a gente baila, buco e pesquisa extrañas Argentina, Fernanda? um monte um monte te gusta? te gostava? muito que te gusta em Argentina? o clima não é o clima do tempo do tempo da temperatura sim, da temperatura do lugar da memória não sei da gente sim, de tudo de como falam se eu estou no Rio de Janeiro porque eu não vou ficar gastando esse cérebro todo que agora não dá no momento mas se eu estou na praia no Rio de Janeiro e algum argentino começa a falar do lado eu já fico querendo caçar o assunto eu passo na frente eu falo eu quero essa ajuda eu quero trocar uma ideia eu gosto muito daquele lugar Areta me encanta agora vamos dar um show não, não é dar um show eu pude voltar a viver em Argentina já depois de grande adulta então, foi como que logré resignificar muitas memórias então, para mim falar de Argentina não é só falar de chiquititas e das memórias tão lindas da infância e das notas claro como sempre é falar de tu vida é falar de mi vida de onde está gente que eu elegí como familia realmente tenho amigos desde a época de chiquititas pero também amigos que hice depois de grande então, para mim é como uma exenção é como meu lugar no mundo encantado como me encanta e sou muito feliz e sinto que é meu país também Flavia como lembra algo de argentina ou nada também claro como meu primeiro meu primeiro perro se foi argentino eu me casé em buenos aires não, não me casé com anillo me junté me junté as bombas o calzoncillo com o com o com o com o com o com o argentino eu me acordo eu me acordo das loucuras de cantar de cantar de as empanadas momento ou, momento off eu vou fazer umas perguntas eu vou falar algumas coisas e vocês me respondem on para sim e off para não fechou? ligação por telefone off quer dizer marco o horário eu estou on mas ligar e achar que eu vou conseguir atender vai e é off mas se marcar eu jura? eu sou daquela que tipo tá dando pra falar e aí on mas se não off Flavinha eu sempre off estou sempre off mas sou mais do áudio não sou nem da escrita eu fico com preguiça de escrever fiquei com tendência quer saber eu vou no áudio muita gente tem preguiça mas eu sou do áudio e estou sempre off eu tenho a sensação que ligar pra alguém nos dias de hoje assim sem estar combinado parece que a pessoa brotou na porta da sua casa tocou e falou vamos falar isso é uma sensação de fechar a porta então eu fico pensando ai meu Deus a pessoa me ligou mas eu não estou conseguindo e quando alguém me liga eu acho que é uma coisa grave eu já quero atender pra falar o que foi? tá me ligando por quê? hoje em dia a pessoa ligou meu Deus alguém tá brigadeiro na hora da fossa ou off? ai off total eu não gosto de brigadeiro doce você desconta em que? no sal tá bom eu como sal eu sou do sal eu não sou do doce então é off e vocês? eu sou do salgado também então pra mim off eu sou de qualquer coisa que seja confort food sabe? uma coisa que ai pode ser brigadeiro esses dias eu fiz brigadeiro porque eu tava muito confort food na minha criança interior eu queria uma sabe aquela comida aquele arrozinho que você fala isso eu sou você tá alimentando a criança interior isso eu sou adorei o confort food cara esses dias eu pedi olha que loucura isso eu pedi um sanduíche de presunto e queijo num lugar que veio exatamente igual ao sanduíche que eu gostava no meu colégio e que eu não tinha dinheiro pra comprar toda vez e eu ficava cheia de vontade quando todo mundo comprava quando eu comia era igual eu falei mina vou comprar sempre agora esse mapa eu tô alimentando a Fernandinha que queria comprar a comida tem essa memória fede filha a fome emocional existe é preciso falar sobre ela vou gravar um vídeo sobre isso eu falei a fome emocional existe é sério eu amava o fajor na época da Argentina eu levava sempre praticamente pra escola vocês comiam muito lá também? eu gostava as alunas as facturas as facturas das milianessas cantar chiquititas em público ou off vamos falar off porque senão todo mundo pegou uma frase pra gente cantar não assim tipo vocês lembrando ai vou cantar uma música aqui de chiquititas lembrei quando a gente tem esse tempo não é? tipo ai canta ai não não mas foi isso a gente cantar é on mas ontem mesmo eu tava no aeroporto a menina falou assim mas aí tem uma dancinha né eu falei então vai dar tempo não mas é sério vocês tem isso de às vezes lembrar uma música de chiquititas sim super on sabe o que eu perguntei? que eu vi um vídeo de vocês cantando no carro cara e eu postei um a gente tem quase a coletânea inteira gravada on e você Flavitia já cantou chiquititas com a sua filha por exemplo? minha filha nunca viu chiquititas bacana e não quer ver não quer ver? não acho que ela tem ciúmes por isso que eu falo ela tem ciúmes não quer ver mas você gosta das músicas on or off? on on amo as músicas on em inglês gente e diaz on on or off on agora que eu entendi e o programa agora vai ficar off porque vai acabar vai acabar vai acabar eu não tinha pensado nisso nem eu olha que legal eu não tinha pensado no hora mas juntando tudo gente muito obrigada amei receber vocês todas aqui amei 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 agora sim se vocês quiserem falar cada uma uma mensagenzinha algum recado ou se não quiser falar nada só menos um beijo tchau obrigada e assistam divulguem compartilhem como é esse negócio? vocês que tem canal como é que funciona? eu vou ter que fazer isso? não necessariamente dizem que hoje em dia obrigada mas acho que o que a gente tem que pra falar aqui é primeiro agradecer o convite a gente tá aqui porque a gente te ama e porque chiquititas é a história da nossa vida então é sempre bom poder falar relembrar e parabéns pra você pela iniciativa de entregar um conteúdo gostoso você que tem uma personalidade tão única tão leve tão divertida que é tão gostosa de assistir oferecendo um conteúdo gostoso um papo importante como esse é pra pras crianças interiores da vida de todo mundo que sentiu uma saudade dessa novela e fiquei ó minha infância todinha eu que tá no Brasil ou alguém fora do Brasil pensando nisso enquanto assistiu esse vídeo então a sua infância tá aqui e a gente tá aí com você e é tudo isso obrigada parabéns parabéns 30 anos de carreira né que você tá comemorando dessa forma tão bonita e que a gente fez questão de estar aqui é foi uma delícia e eu acho que essa coisa sempre que que eu apareço com alguém que a gente tem algum encontrinho mesmo que pequenininho as pessoas falam cara é muito legal ver que vocês continuam próximos que vocês e assim a gente se vê muito menos do que a gente gostaria né por conta da correria da vida de cada uma mas de verdade é muito real esse carinho assim é de família a gente pra sempre vai ter essa ligação é uma ligação muito única e o tempo passa e nada muda então estaremos sempre aqui uma pelas outras isso boa vida carlinha mais uma vez que honra poder estar fazendo parte de outro momento da sua vida dos seus 30 anos eu fico até emocionada ai gente ai eu fico porque eu torço ó eu torço muito por você canceriana valendo né mano eu te amo deve mais é quase uma despedida porque eu sei que eu não vou ver vocês agora tão cedo então também é ruim eu sou canceriana então eu tô muito feliz por você acompanhando cada passo desde os seus 3 anos então muito orgulho pela pessoa que você é pela atriz que você é pelo ser humano que você é por tudo que você se tornou pelas é os aprendizados que você passa pra gente porque a gente aprende com você também te assistindo a gente aprende te acompanhando a gente aprende a vocês também então assim é muito é muita honra qualquer coisa que você me chame eu vou estar do teu lado saiba que você tem uma mão pra vida eu tenho uma mãe filha que eu amo de paixão tá te amo parabéns que é um problema sai vamos levantar porra pode pode não eu amo você eu amo você eu amo você obrigada viu eu amo você ai que presente valeu se você não desprendei isso aqui cara a gente te ama valeu Cris Lorena chiquitita por você somos nós obrigada gente alem мелãs eu amo você am才 am am Transcrição e Legendas Pedro Negri